e a gente já pode poder vazar essa casa aqui não tem muita coisa não tem nada essa garrafa d'água como é que eu bebo ela é que eu bebo da garrafa d'água lá quando você coloca lá fora da sua mochila no seu inventário ela já ele já bebe automaticamente de acordo com a demanda então é a melhor coisa você tem a garrafinha garrafa d'água a ela tá cheia ou parcialmente como é que eu vejo coloca o mal bastante então beleza se você deixar naquela caixinha de papelão ou seja na do seu inventário e não na mochila ele já vai bebendo automaticamente a demanda tem dois tem muitos um bico dentro eu vou abrir que a garrafa vai sempre bom manter o bicho tá ligado tá trancada essa casa forte deles peraí eu preciso voltar na base aqui peraí cara os bichos estão quebrando nossa base aqui velho a real velho tem mais um aqui ó alguém alguém alastrou e veio o trabalho da esquerda é teu mate se vocês deixarem quebrar a porta lá do lado da metálica não repõe mais vai demorar um rolê vai ter que ser alguém que entende muito de pau para fazer o limão o portão velho e ter carpinteiro ou lima não não tô culinária não tenho nada de pau não eu tô chegando por trás em na parte leste da garrafa pegar vamos na mãe entrar nessa casa que é na manhã tá aberto a casa a casa tava com o tempo de um arrombador e aonde que é legal dá uma dá uma luteada aqui lá o que você tá procurando coisa boa coisa fina cara vocês já foram nas lojinhas de conveniência e eu não colei não velho tava lá na mecânica e no posto de gasolina aí se para você pegar arma é bom loja de material de construção tem bar de ferro bar essas coisas comida as lojas de conveniência e o mercado também embora todas as comidas estejam tão frescas nas casas agora vamos quebrar para ver essa casa aqui ó vamos ver se dessa aqui dá para entrar ó tem uma mochila top quebraram janelinho é uma mochila verde como é que eu vejo o porta luva do carro dentro dele é se você estiver no motorista naquela barra lateral vai ter três bancos foram um carro de quatro lugares e uma pastinha a pastinha é o que tem mapa anotado achei um mapa anotado que mais que tem é lanterna que mais perfume masculino e barbante é isso aí você fez aí dois tem dois ali dentro quebrou meu negócio é fico na vida real foi mesmo vamos ver eu nunca vi esse aqui leu mapa a caralho a gente sabe qual é a casa que tem as caralho nada porra bora 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 dá para entrar vamos lá não tinha dois aí mas eu tô sem coisa ó achei que a gente tem um mapa da cidade a gente pegou o mapa da cidade e aí ó saiu pela janela a gente tá aqui a gente tipo é aparentemente eu acho que é é essa casa aqui correto ou é é peraí vamos ler de novo ó tem uma panela com ensopado pode comer é a casa maior a gente vai colocar aqui a gente vai colocar no forno e cara a gente a gente a gente foi corredinha né a gente nasceu meio que aqui eu vou ver se não tem um rolo ali na cozinha não tem meu segue a rua até o final vamos embora tá nove vinte da manhã vamos na corredinha vamos na corredinha a gente veio por essa rua aqui a gente sabe que essa rua tá ó aí subiu boa até cacetete aí né é é é forte nossa aí 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 virou a nossa aqui não dá para correr mais você não aqui é correr que eu sou ladrão tô levando um negócio na mão viu o que que você levou na mão eu tô levando uma mochila na mão hack eu tô com quatro mochila mas na mão mano então isso tira um pouco da sua mobilidade eu já tive essa ideia aí eu tô com ele minha depois eu descobri que é meio a nossa eu tô pesado eu não quero mais nada eu tenho que ir embora eu tenho que ir embora velho não quero mais nada nossa calma aí irmão você tá rolando aqui um lutezinho e lutezinho coisa boa coisa boa aí é reto né acho que é reto até o final a banho dá para tomar banho e aí é reto até o final acho que panela já tem aí na casa não vou levar analgésico beleza é bom pega tudo 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 tá trancado já foi já foi eu vou voltar para baixo que eu tô já aqui já se bem que se eu comer eu fico com 14 deixa eu ver se tem alguma coisa para comer aqui cara será que é só um né é só um tá aqui que eu tô de noite eu não tenho relógio ainda não tá é são 10 e 10 10 e 10 um descompromisso com a sobrevivência já foi muito melhor brecha olha é não achei ainda então esse livro de caro com paria será que a gente pega velho qualquer cadáver de zumbi é abra o inventário dele aí se for um relógio relógio analógico se vai ter a hora se for um relógio ideal você tem a hora temperatura e então eu matei alguns já e não achei ainda ou tem um cacetete soprando aqui na borda dela colher aqui metade metadola da mortadela eu acho que vai aliviar caramba vou ter que comer um limão siciliano não é esse eu vou ter que é isso é coisa de pico cara é que parece uma pequena burguesia aqui o brecha eu tô com mais chave será que dá para ver aqui se dá para lima trouxe uma frigideira para você viu aqui velho toma pila na cozinha aqui eu tô com uma chave que não é uma chave de casa que não é provavelmente de algum morador assim algum zumbi eu tentei abrir a garagem não deu então talvez ele seja o zumbi o vizinho né vamos no vizinho cara eu vou fazer o rolê da conveniência velho eu vou ter que botar para a base você tá na conveniência machado é bom demais velho eu preciso de arma essa casa essa casa eu não passei não passei não é a de frente para a rua essa casa aqui ó ó se eu olhar o mapa ó ó lá essa casa aqui ó eu peguei é exatamente essa casa cuidado com o machado para isso aqui ó e eu sei alguma coisa para cortar a árvore eu tô usando ele é a chave é só não deixa ele quebrar se dá certo o pé de cabra na base vem lá em cima e nossa velho não aí 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 alastro velho como é que tem tanta gente na casa do cara velho tá morreu ó pisa não espaço quando o zumbi tiver deitado vou entrar mais o seu pé sobre a cabeça dele e aperta espaço ele vai finalizar com a bota poupa a arma e é um golpe forte da janela não pode cortar não pode se a janela tiver quebrada assim agora se você só é abrir a janela numa nice aí eu preciso de você meu deus calma de casa na luta 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 mas tem que ter calma mano eu vou tentar pegar um carro para gente velho o pai não dá não dá não dá não dá onde você tá eu tô com o brecha aqui pega aí a gente já tá do lado a gente vai trazer não 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 gasolina você tem aí descolou é que aquele é aquele negocinho de carregar gasolina sabe sim esse mesmo mano é preciosíssimo esse mesmo tá vazio tá vazio como é que entra aí para apertar e na janela segura o é mano se eu falar para vocês tem um zumbi de mochila do lado do corpo de bombeiros e aí o barco de metal pequena isso aqui não é por enquanto não mas para reparar os futuros e também para as coisas fazem mais pega essa placa aqui brecha tá pesado eu cheio já tô pesado também eu também tô ovo mas uma mochila atrás do da picape tá vocês estão voltando para base o cuidado que você passa nessa árvore você toma arranhão em aí é é não o alugrado e minha mochila não dá para levar na mão a mochila não dá para jogar a mochila por cima não 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 aí você fizer isso com lanterna essas coisas ele não passa pela cerca entendeu vocês tem qual o face da cerca atrás na frente sul norte acho que eu vou fazer isso aqui ah tô vendo tô vendo alguém pelado correndo aqui atrás é você brecha opa passa esse galão aí para nós ver como é que droga aliás não 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 carrega a gente vai todo mundo junto lá buscar então vora vamos caramba eles passaram aqui esse aqui é o boneco do liminha pera aí que eu trouxe enlatado comida congelada cozinheiro chegou aí eu tô garantindo comida aqui da galera vai dar comida para todo mundo quer comida brecha vai vai aí ó comida para geral eu tô mano eu tô numa missão aqui velho eu vou ver que eu tô sim eu eu tô pedir para esvaziar aqui ó o breast mas vai precisar o um monte de lata na geladeira, lata não precisa pôr não. Ué, por que? Mas aí eu tô deixando como estoque, tá ligado? Pra deixar num lugar. Aqui ó, no segundinho tem um só de lata. Sobe aqui, Bruno. Não, 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 sai da base e vem aqui pro norte dela, onde tem a picape pra gente encher esse galão de gasolina aí. Eu acho que a gente só tá piorando a nossa situação, velho. Norte da base? Hã? Norte da base? Isso, é. Do lado externo, norte, no estacionamento aqui da frente. Tem alguma coisa que me dá energia lá? Vitamina. Vitamina. Às vezes você acha vitamina em zumbi, acha na farmácia, cola aqui, Brecht. Ué, mas aí eu ainda tô oferente. Dá uma descansada. Esse galão tá vazio? Completamente vazio? Tá vazio. Tá vazio. Então, beleza, a gente tira a gasolina de outro carro desde aqui perto, traz pra esse aqui e faz ligação direta a dele. Ah, vitamina, Gal, vitamina, vitamina é safe. Então, por exemplo, se eu tô enfrentando uma grande horda assim, eu sempre tô levando uma vitaminazinha, mas é muito pouquinho, viu? Cara. Ó, Brecht, vai ter que matar uma galera ali, aqui em cima. Você tá com arma aí? Tô. Tá, vamos tentar aqui na stealth, ó. Tá pra sentar o dedo. Não, 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 sem tiro, sem tiro. Nossa. Vou ver se esses carros aqui tem combustível, aí você vai tirar o combustível deles e a gente pega. Tem uma galerinha ali. Na esquerda? É, ali na esquerda, ali embaixo. Tá, cola, eu te dou cobertura, cola na van e aperta V. Caramba. Vê se aparece a opção de tirar combustível. Vê de vilão. É. Abrir porta, entrar no veículo. Ué. Então, faz o seguinte, vai na frente do motor dele, aperte E. E aí vai aparecer um diagrama com várias peças. Tem. A última, na parte inferior esquerda, é o tanque de combustível. Vê se tá 0 barra alguma coisa. 0 barra 44. Tá. Pode passar pro próximo carro fazer isso até que não esteja a 0. Positivo. Tá tranquilo, velho. Nossa, meu pé de cabra não vai durar nada, velho. Opa, 25, 32. Vencemos, vencemos muito. Pera aí, então. Se pá, a gente já sai no rolê daqui, não tirar. Deixa eu ver, é o preto, é o preto. Isso aqui, eles tão de brincadeira, cara. Mano, eu vou ter que quebrar o vidro, beleza? Ih, que que acontece quando você quebra o vidro? Vai chamar atenção de zumbi. Eita, pera aí, não, que era. Ano 051. Não, porque não tem chave, irmão. Vai ter que quebrar o vidro dessa porra, velho. Então vai. Quebrei. Eita. Não tem alarme. Puta que par... Breche. É, eles parecem tão pior que... Fala. Se não tiver a chave aqui, perdemos, tá? Caralho, esses zumbis de nós daqui. Não tem chave. Liga a chave direta. Vai, vai. Estou com a cobertura. Se não, dá. É. Alarme, filha. Liga a chave direta. Entra no carro. Esses dois a gente consegue. Entrou? Entrou? Entrei, entrei. Vencendo. É só esperar o alarme acabar. Dá um rolê, dá um rolê. Dá um rolê. Dá, mas eu estrago o carro. Beleza, beleza. Vai estraguando o capô, depois o motor, a bateria. Beleza. Ah, cara. Pô, mas aí é uma sacanagem, velho. É uma... Nossa. É uma sacanagem, cara. Aí. Vencendo. Tem que dar fuga ali. Alguém precisa de carona, guys? Cara, eu estou numa situação... Agradável. Tensa. Tensa? Tensa. Mano, tanque cheio e o carro funcionando, irmão. Pode ser, tá? Tensa. Mano, eu estou aqui para baixo da cidade, mas está rolando tipo uma sacanagem o jeito que está rolando as coisas, sabe? Toma sim. Pô, os bichos eles não... Os bichos não largam o osso, Lauro. Os bichos não... Não largam, é. Tipo, é meio pai até o jeito que os zumbis te seguem, saca? Por quê? Ah, porque, pô, tu já atravessou, tu já cruzou, você já virou a esquina, você já está em outra, tá ligado? Faz o seguinte, entre em alguma casa e a porta que você entrou, você deixa aberta. A porta que você sai, você fecha. Eles vão ficar presos lá ou com alguma distração. Se você conseguir entrar numa casa e deixar a TV ligada, por exemplo, e sair daquela casa, eles vão ficar um tempão lá ver. O rádio ligado. A escola vocês limparam? Eu estou dentro da escola. A gente está do lado de fora. Mas essa parte de cima, da parte... Se eu puder limpar a parte de cima para mim... Tá, só que a gente vai ter que limpar fora primeiro aqui. Porque a gente colou de carro, então chamou muita atenção. Não, não, eu acho que eu estou tranquilo. Aí, beleza, chegando. Eu estou escutando vocês, limpa essa parte de cima aí para mim. Aí, ó. Aí, beleza, beleza, beleza. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Beleza. Posso dirigir? É, assim, você não pode bater o carro, é o único carro que a gente tem. Onde, tio? Mas, Brecht, ajuda a matar aqui o Brecht. Caralho, olha como o Brecht sai desse carro, rapaziada. Desliga o carro para não gastar gasolina. Meu Deus. Aperta N. N de navio. Isso. O Gal, mas você falou para a gente limpar a parte de cima da escola, você saiu andando, pô? Não, o chato já estava limpado. Eu tinha que conseguir estar, eu estava em um processo. Diriga o C.B. Ô, Láunce. Peraí, peraí. Deixa o carro aí. O mapa que eu peguei anotado, trazia nessa casa aqui, Láunce. Vou colar. Entendeu? Vou colar. Vou colar. Por isso que eu estou nessa missão aqui, é uma cota. Mas essa casa aqui? É. Porra, mas ela não está nem barricada. Mas eu acho que começou agora, não é? Tipo, ó, tem aqui, ó, galão de combustível vazio. Vencemos. Carregador de bateria. Está tudo na garagem aqui, ó. Carregador. Não. Você jogou isso? Pega. Coloca no... Ô, Brecht, pega lá no... Ô, meu Deus, tem zumbi aqui. É... Pega o nosso carro lá, Brecht. Coloca aqui nessa garagem, por favor. E aí vocês colocam no porta-malas do carro, todos esses itens que eu acho. A gente não precisa carregar conosco, carrega só no porta-malas. Eu acho que se tratava disso, tá ligado? Porque eu acho que são itens mais difíceis de achar, não é? Ou carregado de bateria é dose, velho. Olha aí. Ó, abridor de lata aqui. Pode pegar, eu já tenho aqui. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu estou comendo a carne aqui. Ó, mas eu estou na batalha contra o suor, velho. Eu estou quase abandonando essa roupa aqui, por favor. Ah, é por isso que eu estou pelado. Fala dele, viu? Gal, com o melhor alface aqui, viu? É. Olha, livro de carpintaria, velho. Nível 1, 2 ou 3 ou 4? O volume 1, volume 3. Volume 1 e volume 3. O 1 é bom a gente levar para a base, velho. Porque aí, tipo, a experiência com o pau, ela aumenta se você tiver a carpintaria. Eu já tenho o volume 1, 2 e 3 agora. Mas coloca lá, Gal, para não ficar pesando em você. Não, Brecht, não precisa colocar o carro dentro da garagem. Pode deixar aqui fora. Acho que tinha falta colocar lá, né? Não, eu falei errado, perdão. Coloca ele na frente desse branco, se puder, por favor. Tá. My bad, my bad. Ah, mas eu já estou pegando tudo, já. É? Pronto, já descansou. É. Mas se puder deixar o carro desligado, porque o motor chama a tensão. Tá, esqueci, foi bom. Não, não, não. Imagina, só a dica. Você já tem 2 e 3, peraí. Largar. Nossa, tá pintado de sangue isso aqui, velho. Pegaram. Ô, Gal, você não estava com uma barra de um taco de beisebol? Eu deixei na base. Ah, porque aí se combar com um prego, fica nice, viu? Vamos fumar. Como coloca as coisas na outra? Depois de trás. Ó, você chega na traseira. Tá. Aí, lembra aquela opção que eu... O V. Cara, essa casa... Não, não, não. O V não, aquele menu da parte superior do lado direito... Tá, tá, tá. Se você apertar o E na traseira do carro, vai aparecer a traseira de uma ficapinha vermelha. Subiu a rua, casa grande com o negócio do lado, certo? Zumbi aqui, zumbi aqui. Mapa anotado. Aí. Ah, ele passou direto, passou direto. Ele nem viu. Casa grande com o negócio do lado. Perfeito. Eu vou colocar a caixa de prego aqui. Tá. A barra de metal. Esse negócio anotado era disso, tá ligado? Tá no começo. É, a magma não vai te agitar, só vai ter peso. Ó, chave de casa, meia. Ó, a gente... Você viu? Tinha uns negócios que o Laukis falou que era embaçado de achar, tá ligado? Carpintaria para novatos. Ó, carregador de bateria, galão de combustível. Colocar no carro também. Tá vendo? Cano. Esse eu tenho, esse eu tenho. É? Eu tenho. Ah, eu vou colocar lá porque ele, tipo, mais um ali ao mesmo tempo. Tá safe. Eu vou largar o mapa anotado. Então, essa foi a casa aí que eu peguei a anotação. Aí, você jogou. Só tem essa anotação, galão? Só. Perfeito. Nossa, é essa casa mesmo. Perfeito, mano. Batiu? Batiu. Só que é o seguinte... Vamos ver com esse carro aí pra frente, bicho. Deixa um galãozinho de combustível comigo. O galo, o que você vai fazer? Ué, tô tentando entrar no carro. Não sei por que eu não tô conseguindo entrar. Deixa um galão comigo, Brecht, por favor. Tem na traseira lá. Ah, é? Pera aí. Pega lá. Esse carro é só de dois. Podem voltar vocês e eu volto a pé. É, eu venho te buscar, eu venho te buscar. Leva a nós lá, Brecht. Vai lá, vai lá. Nossa, eu não sei onde é. Direita, direita. Tá guiando, tá guiando. Esquerdou. Segue aí, meio fio, sem bater. Você tá ligado que se você bater rápido num poste, nós dois morre, né? Vai reto. Direita. Nossa, porra. Bateu? Não. Ah, sim. Não. Só um bolinho de tomate. Direita. E aí vamos chegar na base. Aí fala dele. Não, abrigação, hein, velho. Ó. Já passa, vai lá buscar o Lauks e passa pela mesma rua que você fez, fazendo esse mesmo barulho. Pros bichos ir pra lá. Puta merda. Bateu. Não, não. Só um... Só um ranhazinho? Aí como é que, por exemplo, eu faço uma porta nova, Lauks? Você vai desenvolver a carpintaria. É... Aí você sabe aquele livrinho lá? Mapa anotado? Você já leu o Carpintaria pra Novados? Tem outro mapa anotado aqui. Alguém foi nessa casa do mapa anotado? Ah, eu trouxe um, não. Não fui. Não fui. Eu levei um pra base. Pra gente procurar depois. Aí. Ô, Lima, quando você achar manteiga, margarina, sal, pimenta, leva o que deixa a comida feliz. Tá. Vamos ler. Você quer uma comida feliz, Brecht? Tá entediado no jogo? Não, peraí. Tô te procurando. Pra você, Lauks. Eu tô dentro de uma casa. Se chegar na mesma região, você avisa que eu já saio. Eu acho que eu tô. Mas eu acho que eu não tô. Tem uma carruzinha aqui pra fazer, velho. Pra fazer uma carruzinha. Aí. Caramba, vou ler esse livro aqui, demora 30 anos, bicho. É, a leitura, ela é dura, velho. Mas eu posso parar no meio aqui, né? Pode, é só dar um ask aí, eu se mover. Mas salva? Ele salva até onde você leu, sim. Ai, eu não tô aqui. Salvei 12 de 200. Presta, sul, sul, isso. Tá aqui, isso? Tá aqui? Tô aqui no sul. Tô na escola? Ah, isso tá aqui. Perdeu. Tem que vai voltar direitinho, hein? Ó, vou te ensinar outro caminho. Continua sul. Continua sul. Ah, olha, ele para de onde a gente... Pô, isso daqui é... De eu ensinar o caminho por fora. Beleza. Desvia aí. Ah, ó, calça de bombeiro ensanguentada. Pega o oeste. Perfeito. É... Peraí, vamos... O oeste. Cara, vamos fazer meio que o... Tô fora. Cara, é? Da leitura aqui, ó. Dobradiça é bom? É, dobradiça para o futuro é. Continua norte. Ah, vou pegar. Os livros. Oeste. Tá muito bom. Tem cachorro no jogo? Não. Não, mas você escuta o hino. Por que tem ração de cachorro, então? É porque, assim, quando falta comida e... Porque, assim, as outras comidas te dão tristeza de você comer enlatado e não feito no forno. Que faz, hein? O cachorro é tipo, mano, você não tem mais nada para comer, você faz um cachorro, tá ligado? Norte, Brecht. Norte, Brecht. Aí, gente. Tô no meu, Deus. Norte. Piloto. É... Líder de Carpentaria. Pegou. Aí, chegou. Vamos botar um também. Abre lá, lá. Brecht, na realidade, continua. Norte, por favor. Abre lá, tá ligado de lá, tá ligado de lá, tá ligado. A gente vai lá no... Pega a leste agora. Não, leste. A metade. A gente vai lá no posto de gasolina para encher esses tanques aqui e fazer outros carros funcionarem, tá? Cara... E essas canetas aqui, velho? Caneta é quando você pega o seu próprio mapa, você pode anotar no mapa onde você já... Agora, lá. Pode ir, sério. A proteção tá certo. Ou é leste toda a vida. Tô abdômen, cabeça. Cê pode anotar no mapa o que você faz. E assim, existem legendas, cê pode escrever no mapa. Entendeu? Tipo, do jeito que o Brecht tá dirigindo aqui, daqui a pouco eu vou digitar. Ah, o carro que o Brecht capotou. É o carro que o Brecht capotou. Mas meu peso dá uma diminuída. Ó, próximo sul. Sul, sul. Pode ir pelo grama. Pode ir pelo grama. Isso. Ó, voltemos ao posto. Aí, a gente vai ter que matar essa galera, beleza? Pode parar o carro. Redução de peso, 30. Hum, tiro. Hum... Eu acho que eu tenho que achar. Deixa, deixa, deixa. Em que Dê, tira. É do mapa. É NPC. Cara, NPC? Não, não. Assim, você não chega a encontrá-lo. Entendeu? Mas existem barulhos que são feitos aleatoriamente no jogo e faz com que os zumbis mudem o movimento deles. Assim, eles migrem de uma área pra outra. Ah, mano. E normalmente é na área que cê tá, velho. Aí é duro. Então vai ter que... Caramba, veio muito zumbi pra nossa base. Pelo sul? Pela entrada lateral. Hum, aí é a bala, velho. Check your vault? Não, eu matei dois. Eu matei dois. Eu acho que as duas me enxergam. Mano, o Breast morreu. Mordido. Mordido? Do nada? Não, do nada não. O pau tá quebrando aqui. Nossa, Breast. Deixa eu comer. É um desafio duro mesmo. Mas é bom que cê... Tá ligado? Cê vai... Cara, tem... Quando chegarem muito perto de você estiver batendo, Breast, é perto de espaço. Redução de peso, 30. A gente tem que ver se a gente... Eu vou guardar seu loot. Precisa achar umas que tenham redução de peso maior do que 30. Ô, Lauks. Por exemplo, cê tá com a mochila. Aquela mochila de viagem, não é? Não, eu tô com a mochilinha de escola. Quanto que cê passar a redução de peso em cima dela? Quanto que é? Como assim? Tem capacidade. Peso, capacidade de redução de peso. Onde cê tá vendo isso? Perdão. Passa o mouse em cima da bolsa. Em cima de onde ela tá. Tá. Acho que é porque eu tô andando, ele não vai... Não, mas andando, andando. Pega aí. Pra mim não tá aparecendo, Gal. Não, mas não é no lado direito. É de onde ela tá. É no seu inventário mesmo. É, sim, sim. Coloquei lá. O que que aparece? Só o school bag. Não, não é na direita do inventário? O que cê tá olhando? Na direita, em cima, como se você estivesse jogando um negócio pra ela? Não, não. Pera aí. Ué, na parte esquerda. Na parte esquerda, é. Onde tem as suas roupas mesmo. Sim. Sim. Ah, não, pera aí, então. É, onde tem... Ah, ok. Agora entendi. É no meu inventário daquilo que eu estou vestindo e não carregando. Isso, 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 isso. Perdão. O meu tá com a capacidade de 15 e redução de peso 60. Ah, então tá aí. Por exemplo, a bolsa que eu tô usando, a redução de peso, ela é só 30, entendeu? Aham. Não é só o quanto ela aguenta. É que anatomicamente a sua é ruim porque ela não fica nas costas, entendeu? Eu vou morrer aqui. Tá vendo? Eu tava achando que tinha só o peso envolvido e não é só o peso. É que acabou. F. Alguém não morreu ainda? Não, não. Eu ainda tô vivo, mas assim, a probabilidade de eu morrer é imensa. Barra de metal é God? É God, é God. É God, sim. Chave de roda. Eu vou fazer aqui. Não é tão God, mas você pode usar pra trocar a pedra do carro e tal, então isso pode ser muito útil. Eu tô pegando tudo que é material. E tá escrito na categoria material, eu tô pegando. É, pra ter a base pra situações futuras é sempre útil, sem dúvida. Mano, quem tá me perseguindo é o Zumbi do Brecht, velho. Sério? Sério, velho. E ele não me larga, cara. E eu bati nele agora. Nossa, na delegacia de novo. Só que o meu cara tá cansadíssimo, velho. Meu cara tá em pânico extremo. Ele nem consegue reagir mais. Deixa eu ver onde a gente tá. Eu vou ter que sambar esses zumbis, entrar no carro e sair. Cara, a gente vai fazer... Vou tentar fazer esse esquema aqui, ó. Aí a gente fecha a janela. Opa. Aí a gente fecha a janela. Aí a gente vê a geladeira, não tem nada. O carro não quer pegar, velho. Beleza. Nossa. Onde a gente tá? Eu preciso diminuir o pânico e venho e mato esses caras. Aí é brincadeira. Que aí o... É... É... Predict? Predict? Pô, que predict foi esse, né? Não, aí, porra. E agora sim. Beleza. Ah, vamos. Aí, ó. Sem pânico, aí bate, velho. O problema é no pânico. A gente vai fazer o inverso, tá ligado? A gente vai fazer a reversa. A gente vai fazer a reversa. Mano, eu vou tentar levar um carro com tanque cheio, mas um carro já meia-bomba. Aí, ó. E o galãozinho cheio pra ativar essa picape do bombeiro, velho. Aí, ó lá. A gente fez... Meteu a reversa aqui. Beleza. Aí, ó. Aí. Caramba, o que é isso daqui? Não, peraí. Ô, galão, no rolê de suor, tem o meta da... Da toalhinha do CS também, viu? Azul, uma, duas, duas. Eu não vi. Tô perto da delegacia. Vocês tão ouvindo muito tiro? É. Eu ouvi um tiro. Grande, uma, duas, três. Ah, um só? É a terceira casa daqui. Eu matei o Brecht. É a terceira casa daqui. Brecht entra o Matins. Alguém quer um tiro do Brecht? O Brecht foi mordido? Não, deixa pra ele. Ele vai voltar. Eu tô voltando. É, esse que é duro aqui, velho. Pô, eu tô mandando sua sopa aqui, viu, Brecht? Só porque a situação tá... Só porque a situação tá... Só porque a situação tá tensa. Quero ver o galão, pô. Caralho, pai. Tá chato. Acabou. Aqui acabou. Aqui acabou, porra. Aí, ó. Fala dele. Fala dele. Cigarro, já vamos pegar... Galão de combustível cheio, gás. Aí, ó. Agora eu faço a ligação direta, a gente vai qualquer carro. Vamos pegar o furgão da polícia, velho. Uma. Como é que faz tortilha? Hum, que delícia. Ah, e você vai ter que melhorar a sua culinária, ô, 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 linha. Claro, o Machado, deixa eu ver. Ah, não lembro. É tortilha. Não, Machado é a condição do Machado. Eu foquei no polo e torta, velho. Mas dá pra fazer tortilha? Dá, tudo que você tem aqui, você faz, velho. Vamos comer, pô. Vamos comer. Faz torta, faz bolo, faz muffin. É a terceira casa, é essa daqui. Toda uma estrutura, Lima. Uh, peide nível aqui com a arma. Nossa senhora, então toma. Não, mas aí... Ó, aí o jogo começa a ficar estranho. Nossa, esse pau, tem uma má notícia gigante, velho. Existe um rolê no John Boyd. E você vai numa casa e todos os itens são papel higiênico. E eu entrei na conveniência do posto. Ah, tem itens e também tem papel higiênico em tudo. Ah, isso é bom, isso é ruim? Mas qual que é? Isso é ruim porque, é, tipo, aqui não vai fazer tanta diferença. Mas vai ter muito papel higiênico que a gente não vai usar, né, nunca. Tô levando vitamina pra você, Gal. Nossa, eu acho que eu me perdi, hein. Laux. Eu. Eu achei. Um gerador, eu acho, velho. Puta merda, real? Conectar gerador, pegar gerador. Marca. Marca. Ou, sabe... É agude, velho, é agude. Você não vai conseguir carregar no seu corpo, Gal. Se você carregar, você morre, mano. Tem como você me falar onde você tá pra eu te buscar em carro? É, ó, ó. Dá uma olhada no mapa. Beleza. Tem o azul lá de cima. Não tem o azul lá de cima? A corte de justiça e a delegacia. Não, mas é mais em cima. Um azul que parece um F. Que é um L. Cara, parece uma letra aí. Ele tá do lado de um prédio amarelo? Peraí que o bagulho vai ter. O bagulho ficou louco aqui. É naquela mesma rua da outra casa marcada, tá ligado? Naquela rua que a gente buscou? É. Vou colar. Vou colar. Calma aí. Nossa, eu cheguei na prisão, velho. Hum, sai daí. Pip. Pip total, velho. Vou colar. Peraí. Rola um resgate lá. Ó, na prisão é melhor você descer. Vem pro sul, segue a estrada ao sul, ela vai pegar um caminho leste e depois sul de novo. Tá. Eu te busco lá safe, Brecht. Eu vou buscar o gerador agora, peraí. Gal, tô colando. Na rua da escola, né? Velho, ó, é... Na parte do norte do mapa tem um negócio azul que é o último azul de cima na direita, tá ligado? É o... O prédio azul não tem muito não, Laux. Mas, peraí, naquela rua, não é então na mesma rua? Você tava na parte sul. Não, não tá na parte sul, não. Quando a gente encontrou você e o Brecht na escola, lá era sul. Peraí, eu tô do lado do Brecht aqui? Beleza. Brecht, tá descendo pela estrada? Tô. Volo? Mas tá no asfalto. Tô. Peraí, tô colando. Não é o azul da corte de justiça. Se você olhar a corte de justiça, é o segundo azul, beleza? Beleza. Aí você vai continuar essa rua pra cima. Vai ter um azul lá em cima, mais em cima ainda. Ou mais pra direita desse. É o mesmo... Mas é a mesma cor da corte de justiça? É, é azul, é azul. Tá, peraí. É só seguir ao norte da corte de justiça. É porque... É que eu acho que você não tem o mapa, né? Você não abriu o mapa. É, não. Acho que eu não cheguei nessa área. Mas eu colo. Eu colo. Eu colo pela sua... Pela sua guia aí. Mas ainda é no perímetro urbano ou é no perímetro rural? Urbano. Urbano, tá. Caramba, vai tá chato. Você tá ligando o aquecedor, Brecht? Olha a temperatura, porra. Desliga o aquecedor, Brecht. Vai matar a gente aqui de sede, porra. Ansioso? No limite? Vamos fumar, porra. Relaxa. Dá pra eu fumar e abrir o mapa? Ó, Lauks. Aham? A rua da Corte de Justiça. Beleza. Você tá subindo ela. Primeira direita, eu tô nessa rua. Primeira direita. Eu vou... Ó, eu tô ao lado da Corte de Justiça. Passou a Corte de Justiça, subindo. Subindo a rua. Primeira direita, eu tô na rua. Não, mas peraí. Pra eu subir, eu tenho que passar... É. Você tá subindo pelo estacionamento dela, né? Não pela delegacia. Ué, Lauks. Ó, você viu. Ó, tem delegacia. Aí, se você tá subindo a rua, você passou pela Corte de Justiça. Ah, não, não. Você tá subindo a rua. Então, é que pra mim, a polícia pro fórum é leste. Beleza, eu tô indo. Primeiro. Aí, você quer que eu vá à primeira direita? Primeira direita. Aí, essa é a rua. A esquina da igreja. É. Primeira direita. E aí, desce até o final? Aí, eu tô no meio da rua aqui, esperando o suporte aí do... Peraí. Aí, que a patrulha canina tá chegando. Ó, achei. Opa. Aí, ó. Não, mas você tá no sul da cidade. Aí, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui, ó. Esse... O girador tá aí? Tá aqui dentro, ó. Vem seme, então. Ó. Faz o seguinte. Eu vou deixar o carro com você e vocês voltam pra lá de leva. Tem uns zumbis aí. Tem uns zumbis aqui, tá ligado? Não, eu dou a cobertura e vocês colocam aí no... Hum, tem aqui do lado, hein? Eu vou ficar no volante. Peraí, calma, calma, calma. Cuidado. Bate nele, bate nele. Bate nele. Tem mais um... Dá um breche, não dá tiro, safado. Não, me derrubou aqui dentro. Me... Que? Ele derruba. Ele derruba. Ele derruba. Peraí. Você tá maluco? Você tá maluco? Machado é tudo machado, Laukz? O machado tem machado e machados. Tem o machado de lenha e o machado de bombeiro. Ó, ele abriu a janela. O machado de lenha é melhor que de bombeiro? Ah, eu não lembro em termos de porrada, mas pra madeira ele é melhor. Você coloca em cima a dele, aí eu vou ter duas barras, uma de condição e uma de dano. Tá, a de dano nunca muda. Muda de arma pra arma, muda. Tudo bem, mas... Se eu bater, o dano, ele muda... Não, o dano nunca muda. O que muda é a condição que vai deteriorando a arma, embora alguma delas você possa consertar. Então, o machado normal de lenhador dá mais dano do que o do bombeiro. O bombeiro é bom pra estourar edificações, por exemplo, arrombar a porta. Tem um rolê de bombeirão mesmo, tá ligado? Eita, peraí. Ó, eu não consigo pegar o gerador aqui, tá? Ah, não, consigo sim, peraí. Mas eu preciso de cobertura. Ah, vai. Vou colocar o gerador no porta-malas. Não cabe. Perdemos. Ué, e aí? Eu vou colocar no banco lateral, vou embora, vocês vão ficar aqui, eu vou deixar ele na base, eu volto e entrego pra vocês. Peraí, peraí que eu tô botando o machado aí também no porta-malas dele. É, eu coloquei no banco de trás, tá? Tá safe. Tá safe. Caixa de emprego. E tu, Liminha? E tu, Liminha? Eu tô cozinhando uma sopa aqui. Ah, e você é humilde, velho. Ah, tô aumentando meu XP aqui. Na humildade. Eu tô com fome, Liminha. Cara, se você viu pela rua aí, Lauque, você deve ter percebido que o pai tá chatíssimo, né? Eu vi que tem muito cadáver, Gal. Muito cadáver, bro. Nossa, caramba, só que esse machado, ele é maior, né? Ele é meio que um machado de duas mãos. Tá a noite aqui, o bagulho vai ficar louco, hein? Ó, a gente já matou 39 zumbis. Cara, eu deixei o machado. Eu deixei o machado lá no porta-mala. Esse de lado, ele é mais lento, né, velho? Cara, eu vou olhar a casa, né? Ó, eu trouxe... Liminha, depois de você estudar bastante... Eu tô estudando. É, culinária, quando chegar o inverno, a gente pode usar os potes vazios, ou seja, peguem potes vazios, pra fazer alimentos em conserva, porque no inverno vai ser foda plantar. Aqueles que vêm em pote lá? Exato, exato. Ah, ai, velho. Aqui o inferno, o inferno, o inferno, o inferno. Eu, Marge, passa todas as estações, tempestade, todo o rolê, velho. O governo chega... Eu tô lendo livro de culinária, mas demora, né? Demora, demora. Só que assim, o livro de culinária, ele não te adiciona... Ô, Brecht, eu vi que ele vai dar XP, né? Qual casa, legal? É, a casa do negócio aqui, a casa do... Ah, tá. Da garagem, porque a gente viu a garagem, a gente não viu a casa. Entra aí, Brecht, aí, ó. Toma. Usa uma chata. Caralho. Beleza. Cara, ó as portas, ó as portas, ó. É, porta mexendo é subir dele, aquele velho. Deixa eu sentar o aço, dentro da casa ele quer mexer. Não, 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 não. Ah, não mata todo mundo. Ó, tem bastante... Tem revólver M36, tem Magnum. É, essa aqui é casa boa, velho. É, então. É a casa marcada, por isso que... Ah, casa marcada? É, mas... Então vencemos. Entendeu? Por isso que eu tô falando pra gente olhar a casa aqui. Se tiver arma branca aqui, avisa, por favor. Mano, qual que é a pistola mais forte? Ah, Deserte e a Magnum. Tem... Deserte tem Magnum, velho. Opa. Mano com o pai. Meu Deus. Ó, se a gente ficar muito tempo aqui, vai bater ansiedade, viu? Ai, mano. Vamos pegar as... Cabeça. Eu vou pro segundo andar, hein, velho. A gente tá, a gente tá no segundo andar. Já, safe. Ah, foi tudo já, né? Tentou ir em todos os quartos aí? Não, não. Ó, Vitamina. Ó, tem uma mochila sobrando aqui com... Opa, eu quero. Uma shotgun dupla e duas pistolas. Dá shotgun, dá shotgun. Não, zumbi. Beleza. Dá nele, porra. Boa. Mano, vê todos os armarinhos de cama, tá ligado? Esses armarinhos do lado da cama, pega tudo, velho. Se quiser levar essa mochila e colocar no porta-malas do carro, é uma nice também, velho. Ô, Bré, você quer a mochila que eu tô usando? Eu quero. Mano, tem arma até no banheiro, velho. Tem, tem arma na casa inteira, velho. Ô, quando vocês acharem spray de cabelo, pega, porque dá pra gente fazer bomba com ele. Bomba. Spray de cabelo é uma nice, velho. Ô, Gal, marca essa... Você tá com caneta já? Tenta marcar essa casa no seu mapa, porque aí a gente volta e faz a limpa nas armas. Porque agora a gente não vai conseguir levar tudo. Ô, Laux, como é que eu cozinho a lata de carne? Ô, Bré, você vai precisar... Ô, Bré, aqui no quarto de cima tem a bolsa e a magma. Se você quiser refogar a carne, tem que ser uma fronteira. Eu levei pra mim. Aqui no segundo andar. Se você quiser assar, você vai precisar de uma forma. Na suíte, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, no quarto, no quarto, Bré. Qual o quê? Quarto. Qual o quarto, Gal? Quarto, quarto. Tem um quarto no segundo andar. Ah, tá. Ah, safe. Mano, se você colocar essa mochila que você tá aí, Gal, o macacão laranja vai ficar muito ladrão, velho. Ah, não tem bala, né? Ah, o mapa. Mas aí você quer tudo. É o mapa que essa casa tava marcada, entendeu? Gal, e se a gente fizer um armarinho na base só com os mapas anotados, velho? Podemos, podemos. É? Começa a cumpilar. Partiu, partiu. Aí a gente, tipo, missão de hoje, tá um mapa. Mas pra quê que vocês querem? Spray de cabelo é bom? Pra fazer bomba, é. Ah, tinha aqui no banheiro. Eu peguei, eu peguei. Ah, boa. Obrigado. Pra fita o quê? Pro volante. Pra fita o quê? Mas não tem, só cabe um, é? Não, é, só cabe um, Breche. Eu volto a pé, pode ir. Eu também, eu também, eu também. Eu tô, cara. Ah, mas eu preciso de alguém pra me guiar. É. Nossa, aí um completo, um completo peso. Alguém leva. Cara, se fosse um apocalipse de verdade, eu acho que eu já tinha te matado, Breche. Sem maldade, velho. Cara, porque no apocalipse de verdade não tem muito esse julgamento, né, velho? É, cada um por si, né, velho? Aliás, cada um por si não, mas se o cara é um peso... É, então. Pô, mas eu tô na cidade onde eu não conheço, aí não é alácio também, né? Então, mas você vê? Mas aí, andando, muito completamente perdido. Eu tô aqui, andando na rua, fumando cigarrinho. Tá indo. Ô, você achou mais cigarro? Eu tô com uma quantidade ok de cigarro. Porque eu te dei só 20, né, velho? Vai acabar logo. Não, aqui, Lundo, cara, o pai tá portando. E, Gal, assim, tente não fumar tudo, porque quando a gente plantar, o cigarro serve pra fazer a inseticida. Apesar que até lá a gente acha mais. É. Ó, eu tô aqui fazendo refogado de carne e tem soma. Cheguei, quero comer, viu? Aí, ó, tá saindo. Pega aqui, vem pegar. Cheguei e quero comer. Eu tô com fome, viu? Não vi o zumbi no escuro. Nossa! Não me mordeu, não me mordeu, não causou dano. Seguinte. Ué, dá onde que veio essa daqui? Temos gerador na base e gasolina, tá? Dá onde que veio essa daqui, velho? Quase rodou, velho. Nossa, ele tava com um chapéu de alumínio, alá velho vamp. Cês viram, ó? Meio que alá velho vamp, chapéu de papel alumínio. Ô, Lima, refoga um rolezinho pra nós aí. Tá refogado, tá refogado já, ó. Vou colocar aqui, ó. Colocar, vou colocar em cima da mesa. Ô, Gal, se você achar uma forma em alguma cozinha aí, pega pra gente, por favor, porque ela não engorda. Tá. Olha lá, coloquei em cima da mesa. Coloquei aqui, o Liminha colocou em cima da mesa. Olha aí, ó. Muito forte, Lima. Aí, ó. Nossa, muito forte, velho. Colocar outra, que também tem sopa no fogão ali também, ó. Tem sopinha? Nice. Eu vou trazer uma panela grande pra você. Tem, tem, tem uma só, né? Que é da sopa aqui. Ah, tá, é. Trazer mais, trazer mais. Nossa, olha quanta coisa. Você sabe que você pode adicionar várias porções pro mesmo, tá ligado? Nossa, como... Então, por exemplo, essa carne que você fez na frigideira, você poderia colocar mais porções de carne na mesma frigideira. Ah, não precisava fazer isso. Uma por vez. Até porque no futuro, quando falta eletricidade, isso conta muito. Entendeu? Outra coisa, se você puder variar, misturar uma carne com cenourinha e um pouco de tomate. Grelha de ferro precisa? Hã? Grelha de ferro? Grelha de ferro é uma boa, pra grelhar um rolezinho diferente. Não, mas precisa, porque eu tô meio, eu tô... Não, não, não é necessário não, Gal. Se tiver pesado, tá safe. A gente acha depois. Ô, ô, Liminha, eu vou descer lá pra matar zumbi que tá lá embaixo. Tá. É, eu vou dar também uma luteada. Como é que faz as barricadas, Laos? A gente vai precisar de tábua, ou seja, levatora, serratora, transforma em tábua e prego. Tem bastante caixa de prego no carro. E como é que eu vejo o rolê da carpintaria, Laos? Como é que eu vejo... Ah, ótima pergunta. Você vai no coração. Tá. Aí na aba que você tá acostumado é da vida, né? Da saúde. Vá na aba habilidades. Tá. Aí lá na parte embaixo, você tem artes e ofícios. E aí você vê o que você tá upando à medida do que você tá fazendo. Que são pequenos quadradinhos. Nossa. Tá, tudo bem. Eu já... O que tá acontecendo aí, Brecht? Ah, na boca. Eu já tenho uma carpintaria, eu tenho o rolê que é do jogo, né? Mas, onde é que eu vejo a parada de... Por exemplo, o que eu posso fazer como carpinteiro, entendeu? Ah, sim. Você vai precisar ter a madeira em mãos. Ah. O necessário é você clicar com o botão direito com a madeira e o rolê. Por exemplo, lembra quando você tava fazendo a muralha? Inclusive, seria uma boa a gente fazer. Tipo, quatro toras e um pano. Aí você clica lá e aparece a opção carpintaria. E aquilo que não estiver em vermelho é o que você não pode... Aliás, o que estiver em branco é o que você pode construir. O que estiver em vermelho é o que você não consegue construir porque você não tem itens suficientes para tal. E à medida que você vai evoluindo... Por exemplo, se você fizer uma porta agora com carpintaria 1, vai ser uma porta zoada, feia. Entendeu? Se tiver nível 2, nível 3, a porta fica lisinha. Você pode passar um gesso, uma mão de tinta. Que beleza. Ô, Liminha. Ó, onde é que é o armário de lata, Liminha? Porque eu trouxe bastante lá. Ah, já achei. Caramba. Ô, Breche, foi a primeira vez que você está jogando o Zombod hoje? Sim. Faz o seguinte, dá ESC, se você puder, vai em opções. Aí na aba visualização, você dá uma rolada lá para baixo e tem português. Aí você coloca português Brasil. Beleza, hein? O que você fala para eu quitar do jogo? Ah, imagina. Ô, tá louco. Vou dar ESC. O que é isso, pô? Dá ESC aí que você não sabe muito se... Dá, é, mano. É, lá, com vida, a gente... Ô, a única coisa que eu vou pedir muito para vocês, se vocês acharem uma revista que é revista para geradores... Tá. Pegue ou leia... Nossa, eu vi. Eu vi. Viu, mano, nossa. E agora, para lembrar? Então, assim, os livros, eles custam aquilo que você faz. Então, o Liminha cozinhando, ele vai opando a uma velocidade normal. Cara... Se ele lê Culinária 1, aí até ele cumprir o 1 e 2, ele... À medida que ele cozinha, ele aprende mais. A revista, não. A revista são informações específicas. Então, ela ensina a fazer coisas específicas dentro das opções do jogo. Então, para mexer com o girador, a gente precisa achar essa revista, a não ser que um de nós seja engenheiro elétrico. Cara, peraí, deixa eu pegar esse... Eu não sei se eu sou. Você vai no coração, vai lá em informação, você vai ver a sua profissão. Tô bom mesmo. Tem umas latas aqui, alguém tá usando esse... Contêiner, esse negócio vermelho aqui como... Lixo, né? Não sei nem se é lixo, porque... É... Taco de beisebol. Vamos pegar o livro de carpinteria 1. Aí, aqui, ó, a gente vai colocar a pistola M9. A gente joga essas duas pistolas. O queijo e a vitamina nós vamos deixar. O mal também. Só um minutinho que empolgou aqui. É... Aqui a gente larga. Pode tomar. Aqui a gente joga o band-aid. Aqui a gente coloca... Beleza, vamos pegar. Cara, aí o que a gente vai fazer, ó? O que a gente vai fazer? A gente vai... Eu... A gente, porra, a gente acabou com o rolê, né? Aqui, ó. É... Lavar. Aí, ó. Beleza. Aí, bota, tá ensanguentada. 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 Aí a gente dá aquela ligada. Caraca, a gente já tá aqui. Ó, tem zumbi aqui fora, hein? Tem zumbi aqui fora. Vamos tomar banho na pia. Tem? Tem, tem. Quem tá na garagem aí, velho, tem zumbi. Eu tô escutando. Ó. Não, entra na máquina e liga. Às vezes na parte de trás. Dá uma averiguada aí, Breche. Dá uma averiguada em volta do prédio. Que se você morrer, eu acho que tá assusta, velho. Ah, achei. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Só o barulho. Enquanto nós tomamos banho, só o barulho. Já tomou banho de pia, Breche? Já. Em qual situação que você tomou um banho de pia? Não é pequeno, eu caí de bicicleta. Vamos fumar. Aí, se nunca cai de bicicleta, senão você vai acabar tomando um banho de pia, né, velho? Tá aí. Cara, o Prit Primeiro Socorro, a gente joga na mochila. O livro, ó, chegou a hora de ler, né? Ó, a gente vai fazer o quê? Sentar no chão, do lado da máquina e ler. Ó, porra, velho. Que demais, velho. Que demais. Mano, vocês acreditam que até agora eu não achei um dublinho com o relógio? Pô, mas aí também está, né? Um menu de craft. Ah, porra, era isso. Era isso que eu queria. Tá vendo? Caramba, velho. Aí. Ô, Lauks, tem um menu lá da esquerda, do baixo coração, tem um menu de craft ali. Que aí você... Era isso que eu estava te perguntando. Liminha, tem de culinária ali também, entendeu? Eu não sabia. Então, só que eles sempre vão ser dependentes dos materiais que você tem à sua disposição, para que ele apareça lá. Entendeu? Ué, mas tem que construir armário para mim, por exemplo. Ah, sim, sim. Mas, por exemplo, você não consegue fazê-lo até que você tenha determinado o nível ou os itens disponíveis, entendeu? Ah, é que eu estava meio que querendo saber qual que era o... É, não tem tudo de carpintaria, né? Aham, ele vai desenvolvendo à medida que você for... Que você... O que tem disponível agora é o básico. Aquilo que está, tipo, tangível para você. E à medida que você vai estudando, ele aparece mais opções. E revista também é bom ler, então. Saúde. Sim, mas a revista vai desenvolver coisas específicas, entendeu? Tá. Ué, quem está buzinando? Lá vem ele, lá vem ele. Que alastra, velho. Eu estava emitei no carro para poder testar e saber como é que mexeu as coisas. Nossa, então você pega uma arma e você vai testar como matar zumbi agora, velho. Cara, vocês querem fazer um taco de base, velho. Que alastra, que alastra. Ó, abrir caixa de munição. A gente pode abrir. Deixa eu colocar o... Fazer corda de lençol. Pô, esses zumbis, eles nascem de novo dentro das casas que a gente já limpou, né? Não, assim, como a gente está jogando há pouco tempo, não. Mas com o tempo existe respawn. Por exemplo, nem armas não dão respawn. Comida também não. Os zumbis, sim. Chegou, galera. Chegou? Quantos? Um D. Passei. Martelo. Aqui, ó. Vai passar tudo. Um taco de base, prego x5. Ó, eu vou tentar deixar a picape operacional aqui. Lembre-se, a picape é importante para a elevatória, viu, Brecht? Tá. Então, tipo, não bater. Como é que faz aquele negócio mesmo de... De arrombar a porta? Como assim? Tá encharcado. Não tem negócio que dá para arrombar a porta? Vai dar merda para mim aqui, peraí. Aí, Brecht, ó. Eu tô querendo colocar gasolenta e zumbi chegar. Aí a gente vai. Eu tô na base. Pra arrombar a porta ali, mas você vai pegar uma arma e bater na porta para que você arromba. Aí. E ler. E ler. O cutelo é muito bom para isso, viu? E ler. Mó paz nessa lavanderia. Não tá não, velho. Peraí, ó. Ó o detalhe, ó. Ó o detalhe, ó. Pode ser com a chave também. Ó, 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 ó. Pode. O de bombeiro predominantemente. Fala dele. Tá aí, porra. Outra coisa, quando você tiver o galãozinho de combustível, você pode tanto colocar nos carros desse que você tem o combustível, como você pode retirar de carros que estão estragados, porém tem combustível no tanque, para colocar em carro. Agora eu tô nem aí, velho. O Gal, você tá aqui na base? Não tô, Brecht. Pela resposta, velho. É que eu preciso que você me faça. Mano, eu vou colar na livraria da cidade, velho, para ver se você acha uma revista para a gente. Tem uma comida aí, Lima? Não tô, velho. Cara, infelizmente. Eu tô fora de casa. É, tô que nem o Lima, velho. Infelizmente, eu gostaria de estar, mas não tô, velho. Cara, aqui, velho. Tamo aqui. Peraí, peraí. Aí, ó. Molhada ainda. É você que tá na base, Brecht? Tamo aqui, ó. Tá. Tamo aqui, velho. Mas eu preciso morrer. Você precisa morrer? É. Por quê? Eu sou grande, eu sou um modinho. Nossa, velho. Eu tô, eu tô. Peraí, onde você tá? Peraí. Cadê você? Cadê você? Você tá, é, ó, cheguei. Cadê você, Brecht? Chegou rápido. Onde? Ué. Chegou rápido. Eu tô aqui na garage, Brecht. Ah, eu tô logo que vocês estavam aqui. Ah. Peraí. Não, eu tô na cozinha, tô no segundo andar. Onde você tá, Brecht? Tô aqui em cima, no segundo andar. Tá. Você quer uma ajuda pra morrer, Brecht? Você apertou na caveirinha aí? Aperta na sua caveirinha. Por quê? Porque aí, se não, pra você liberar o seu TK aí. Ah, você já tinha liberado. Liberou agora. Toma, Marreco. Onde que tá rolando a patifaria? Aqui? Ih, olá. Olá. Nossa, você matou um inocente, Brecht. Morreu à toa. Apareceu mordido. Mordido ou... Não, apareceu que eu fui mordido e eu tava sangrando. Não, mordido. Não apareceu mordido. Não, apareceu que eu tava sangrando, mas eu tava sangrando. A gente não ensinou. É, ensino, tem que ensinar. Brecht. Quando você sofrer qualquer ferimento, seja de uma janela ou de um zumbi, vai no coraçãozinho, aí tem a aba vida. Nossa. Ou saúde. Não, tem sangue de mula nas suas mãos, é duro. Se você estiver arranhado e vai aparecer corte, não necessariamente você foi contaminado pelo zumbi. Porque às vezes a roupa que você tá usando protege do ataque. Por exemplo, eu recebi uma mordida, mas a roupa protegeu. Você consegue ver, por exemplo, quando você vai no coração, por que a gente tá usando essas roupas? Porque tem proteção. Aí na proteção vai dizer o quanto você tem. Por exemplo, na cabeça. Eu tô com 100% de proteção na cabeça e no pé. Aí, ó. Pra arranhão. Eu tenho 70% de proteção em todo o peito, entendeu? Ó, Lauks, qual é o melhor item pra pescoço, virilha, coxa? Mano, ó. Eu, lembra que eu falei que eu morri com o meu personagem em três meses? Sabe como que eu morri? Buscando um cachecol, velho. Se você achar um cachecol, por favor, use. E se achar mais de um... E calça? Qual a melhor calça? Bombeiro. Ué, mas aí dá 30% só? Não, porque assim, provavelmente você já tomou dano. Ou quando a gente bateu no bombeiro pra pegar a calça dele, a gente usou armas que danificou a roupa enquanto a gente batia no zumbi. Caramba, eu nunca peguei uma calça de bombeiro que não era 20 barra 30, velho. Entendeu? Por isso que sempre tem um rolê assim. Você quer aquela...